Oi gente, vai ter vlog hoje? Bom, hoje eu vou gravar um programa pra TV de Agostino sobre o concurso e pra Maria, eu tô atrasada mas vai dar tudo certo tô saindo pra lá esperando o Uber e vou levar vocês hoje comigo tá bom? Tô atrasada já tô esperando chegar, passar os trânsitos mas eu tô sentindo para todos tem um pessoal gravando agora fechou, agora eu quero um pouco louco mas vai se duro ele vem pra valorizar a mulher ele vem pra fazer com que a autoestima dela se eleve pra valorizá-la, pra enaltecê-la e assim, aquela mulher que tá acima do peso aquela mulher que muitas vezes tá em casa tá triste porque ela engordou às vezes com uma gravidez não tá em casa não faz uma ginástica e acaba engordando e ela acaba muitas vezes até ficando em depressão né? no quarto de depressão o exemplo vem exatamente pra isso pra mostrar os bastidores com as meninas vem oi meninas tem que falar baixinho tudo escandaloso essas meninas é, a gente tá nos bastidores o pessoal tá lá na frente gravando como eu mostrei e a gente tá aqui escondidinha na salinha vou passar a cada uma fala o nome, tá bom? oi, eu sou a Beatriz, tudo bem? oi, eu sou a Kátia, tudo bem? Elis Gonzalez Deise Maris Angela oi, eu sou a Ketlyn Rodrigues sou a mulher linda olha, que difícil vai ser essa competição, viu? muito obrigada ao lado da Beatriz tá a Lala Maravilhinda tudo bem, Lala? tudo bem, Elis? tudo ótimo o melhor aqui com essas mulheres lindas, né? biodades da nossa cidade maravilhosas maravilhosas, não? maravilhosas qual a sua idade, Lala? tenho 28 anos e por que esse nome, Lala? Lala é o seu nome? é um nome fantasia? é um nome virtuíssimo? é um nome artístico? na verdade, Lala é um nome artístico, né? meu nome é Laís Cardoso e Lala eu desde que me entendo por gente minha madrinha me batizou como Lala então sempre todo mundo que eu quero me chamar de Lala e é esse nome que eu escolhi pra usar no concurso surgiu como apelido e você acabou adotando levando esse nome mas você já tem uma veia artística? como que é a sua ligação com essa questão de público? então, eu tenho um canal no YouTube que é o Lala Maravilhinda e tem onde eu posto alguns vídeos de maquiagem, né? ou sobre o meu dia a dia, algumas coisas assim e o Lala Maravilhinda, sim todo mundo me conhece no Facebook com esse nome, né? e por isso que eu acabei aproveitando e usando no concurso, porque é o nome que me chama mais atenção e com o público mesmo é o canal e a página no Facebook também tudo Lala Maravilhinda, todas as redes sociais e você usa dessas suas redes sociais, o seu canal pra frisar também essa questão da mensagem da aceitação, de quebrar protocolo em relação aos padrões mas impostos pela sociedade nessa mesa? sim, porque eu acho que todo mundo é bonito todo mundo tem uma beleza natural independente de ser gorda, magro eu posso ser gorda e não ter autoestima mas também várias magrinhas que não têm autoestima então eu acho que é muito importante frisar que você tem que se sentir bem com quem você é então, você acordar, olhar no espelho e falar assim eu gosto daquilo que eu tô vendo, é o principal se você não gostar, muda mas é o principal de se sentir bem com quem você é e eu tento pisar isso sempre em tudo que eu faço eu tento colocar sempre o melhor de mim em tudo porque eu quero oferecer isso para as pessoas, o meu melhor e é o que me faz bem, a Victoria me faz se sentir bem, me sente bem e eu acho que é o que faz as pessoas se sentirem bem também e a gente fez uns videozinhos, né? fez uma entrevista para a TVD Agostino e eu tô com a Alessandra, minha amiga que foi entrevistadora hoje, né amiga? pessoal, achei maravilhoso realmente as meninas têm uma autoestima elevadíssima impossível falar com elas e você não acreditar realmente na sua beleza na sua beleza interior e ó, aproveitando o ensejo hoje eu sou a Alessandra Dias repórter e entrevistadora da TVD Agostino curtam a nossa página já confiram a entrevista na íntegra acompanhem aqui com prestigio o canal da Lala Maravilinda mas não deixem de conferir depois todo o material que tá bacanero no TVD Agostino, no YouTube, no Facebook e aproveitem também e acessam a minha página Alessandra Dias, jornalista um beijo e quem puder aprecie o concurso 15 de outubro de novembro próxima quarta-feira Teatro Damastor 18,31 kg de alimento não perecível 10 reais no concurso ou no inglês 10 reais é isso, gente é papeada já dou direitinho dou direitinho não é isso mais tarde tem mais coisa tem ensaio tem monte de coisa que se fazer o blog vai ser longo hoje eu sou o Damastor que hoje tem ensaio tá aí a Kathleen a gente veio direto de lá da gravação ficamos enrolando no centro de Guarulhos e estamos aqui esperando o pessoal chegar pro ensaio a gente na verdade queria saber qual é a sala que vai ser o ensaio, né? a gente ainda não sabe cada dia é uma sala diferente mas daqui a pouco eu sou o ensaio pra vocês verem e nós estamos na porta do teatro onde vai ser ai, tá pergando dá pra ver onde vai ser o desfile e aí o desfile é dia 15, hein, gente não esquece desfile é dia 15, do 11 semana que vem a gente tem sete dias sete dias sete dias voltem, gente voltem, voltem, voltem volta muito lá no Miss Virtual que a gente tem que ganhar usar a coroa ó, minha cabeça já tá pronta pra provar a coroa aqui na sala de balé ó, as meninas vamos ensaiar agora a entrada e a surpresa, assim, que não posso filmar, né? as meninas tô mais perdida sete tá todo mundo perdida aqui meu, tá difícil mas vai sair vai sair essa coreografia bom, já tô em casa deitadinha cansada que hoje o dia foi bem corrido e vou tirar essa maquiagem ainda mas é isso vou tomar um banho vou descansar espero que vocês tenham curtido muito o vlog curtido esse dia doido comigo bem agitado com entrevista com ensaio com um monte de coisa um monte de gente é e é isso não deixe de se inscrever no canal deixar seu like aqui embaixo comentário compartilhar com todo mundo e não esquece de ir lá na minha foto eu vou deixar o link aqui embaixo ir lá na minha foto e curtir tá? eu preciso de muitas curtidas gente um super beijo e até o próximo vlog tchau tchau